Atenção para o toque de 3 segundos Vem aí mais um campeão de audiência Uma mulher que serve a Deus é diferente De qualquer outra mulher Em seu rosto tem o brilho e tem as vagas De quem vive pela fé Da sua boca saem palavras de vitória Que faz a maldição se transformar em bênção Uma mulher de Deus faz a diferença Uma mulher que serve a Deus onde ela chega Todo mundo admira Ela consegue demonstrar na sua vida As evidências da pureza O seu andar não é de sensualidade Ela preserva as vestes santas da verdade Uma mulher de Deus anda em santidade Uma mulher de Deus consegue tocar o céu Com esse seu jeito humilde dizer Consegue alcançar o coração de Deus A paz do Senhor Chegamos mais uma quarta-feira É, Madalila? É mesmo, né? A paz do Senhor, irmão Glória a Deus Estamos aqui com uma chuvinha gostosa, né? Um frescor gostoso E nesta noite não será diferente Deus tem bênçãos para nós Deus tem bênçãos para o seu povo, né? Madalila Vocês que estarão conosco participando Já está entrando muita gente aqui Já, bastante Para a bênção de glória do Senhor Deus tem maravilhas a operar em cada coração nesta noite Então nós queremos agradecer ao nosso Deus por tudo E a Madalila estará iniciando com um salmo aqui para nós Esse programa Vamos ler o salmo 71 Que fala muito conosco nesta noite E tenho certeza que Deus vai operar grandes milagres E quem está pedindo oração A gente vai orar, Daniel, pela tua família, por você Por todos que pediram oração esta noite Salmo 71 até o versículo 4 Em ti, Senhor, confio Nunca seja eu confundido Livra-me na tua justiça E faz que eu escape Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me Se tu é minha habitação forte A qual possa recorrer continuamente Desde o mandamento que me salva? Pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza Livra-me, meu Deus, das mãos dos ímpios e das mãos dos homens cruels Livra-me, meu Deus Olha, eu leio 5 É muito bonito, né? Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança Desde a minha mocidade Olha aí Por ti tenho sido sustentado desde o ventre Tu és aquele que me tirasse do ventre da minha mãe O meu louvor será para ti constantemente Olha que salmo maravilhoso O meu louvor, a minha oração É verdade, a minha oração A minha palavra Tudo é para o Senhor Jesus É verdade Tudo que nós fazemos, né, Maribel? Para o Senhor Jesus Nossa adoração é para o Senhor nesta noite Glória a Deus Então compartilhem, curtam Evangelize conosco Porque nós estamos aqui com o propósito de evangelização Glória a Deus Até os confins da terra Glória a Deus Oh, coisa orgulhosa Evangelizar, né, irmãos Através da nossa internet Aqui nessa live Deus tem nos aberto esta porta E nós temos entrado por ela E Deus tem abençoado grandemente Glória a Deus Nós vamos já para o primeiro louvor Desta noite Para elevo espiritual da tua alma Da nossa alma Glória a Deus Deus poderoso Trio Xigná cantando Deus poderoso Meu Deus é poderoso Igual a Ele Outro não há E se precisar E se preciso for Ele amar Fez isso a Israel Que o mar vermelho Atravessou E esse teu problema Não é nada Para esse Deus Livrou a Deus Livrou a Daniel Na cova dos leões Para sadraque e mesarque a verde neve Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Ele é o maior Ele é o maior Ele é o maior É o maior Quem possa O derrotar Ele é o maior Pode todo mundo Talhar Ele ainda é Fiel Esse Deus Uma certa vez Fez uma multiplicação Com apenas cinco pães E dois peixes que Ele usou Alimentou uma multidão E todos Todos se partaram E doze cestos de pedaços Ainda sobrarão É glória a Deus Aleluia Não importa se falaram Que você não vai vencer Não importa se o médico Diz se você vai morrer Mas a última palavra É o nosso Deus Quem vai dizer Aleluia Pois nunca Nunca esquece de você Vai ser o meu Deus Tudo está em suas mãos Não há muralhas e nem prisões Ele não possa ter Ele é o maior Ele é o maior Glória a Deus Aleluia Pode todo mundo Talhar Ele ainda é o maior Ele ainda é filho Abraão E a Deus Maravilha Jesus Eu só quero ver Jesus Tudo está em suas mãos Ele é Jesus Ele tem missões Ele não possa derrubar Ele é o maior É, faz muito colocar, quando a caramba England Ele ainda é fiel, Deus ainda é fiel, Deus ainda é fiel Glória a Deus! 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 Por esse logo, eu como tenho o Shekinah, né? Maestro Juninho Liana, produtor musical e arranjador. Este CD foi produzido por ele. Oi, irmãos, está no rodapé da nossa programação aqui, irmãos, os contatos dos nossos cantores. Glória a Deus! Se você precisar de convidar algum deles, irmãos, eles estão com suas agendas abertas, são ganhadores de almas, são pregadores da palavra, são adoradores. Glória a Deus! Aleluia! São servos do Senhor, servem ao Senhor com alegria. Oi, esse louvor é muito maravilhoso, diz que o nosso Deus é fiel e continua fiel. É o Deus da multiplicação. Glória a Deus! Glória a Deus! E a última palavra é Deus! E nesta noite o teu problema não tem solução, tenho a certeza que é a última palavra dele nesta noite. Amém! Glória a Deus! É verdade! Oh, glória a Deus, né? Oh, ele é o maior! E nós temos que crer, então nós temos que colocar a nossa fé em ação. A palavra do Senhor diz assim para nós, se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar e ela vos obedeceria. Glória a Deus! Olha aí, então se nós tivermos uma fé no tamanho da semente da mostarda, você já viu? Não, não dá nem para enxergar. Oh, é como se fosse assim, uma sementinha de moranguinho. Quando nós abrimos um morango, não é verdade? Tem uma sementinha tão miudinha. E se nós tivermos no nosso coração, oh, essa semente, nem que seja o tamanho da mostarda, a nossa fé seja desse tamanho, nós temos a certeza que o Senhor nos ouve e nos atende. Glória a Deus! Por isso, Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor! Glória a Deus! Tem entrado alguém aí, irmã Dalila? Tem bastante gente. Luiz Lopes está conosco assistindo, Antônio Dias, Ruta e Donato, Rosilda Donato, Neinha Lourenço lá de Foz do Iguaçu, ela manda um abraço para o conjunto. O conjunto Osana, manda um grande abraço para todas as irmãs do conjunto Osana. O Fábio também está assistindo, Lisiane, a Irene, a Lidiane também é aparecida, a Celir de Curitiba, a Suzy também, Marisa Ribeiro, Inoque, Daniel da Conceição está assistindo, Luiz Lopes de Oliveira está assistindo. Boa noite, Luiz. Vão evangelizando aí os seus amigos do Face, vão aí lançando essa semente aí no coração, porque a fé é para despertar, né, Madalila? Verdade, né? Ela desperta a atitude da outra pessoa em recorrer a Deus. Então é muito importante nós falarmos da fé e então evangelize. Muitas vezes nessa noite tem alguém precisando de uma palavra de fé, precisando de uma palavra de conforto, precisando de uma palavra de amor e a palavra de Deus é amor para os nossos corações. Muitas vezes ela vem cortando como uma lança, mas ela faz o bem para nós, não é mesmo? Então a gente está aí de Carla Machado, Viana, Deus te abençoe, querida, tua família. A Daniel Pereira, Deus abençoe vocês. Ô Daniel, um abraço a todos vocês. Continuem conosco. Deus tem bênçãos para nós nesta noite. Vamos dizendo o Estado, a cidade de vocês. Ô, nós estamos aqui para orar por vocês nesta noite, no final dessa programação. Vamos para o próximo louvor, irmã Dalina. Ao alvorecer de um novo dia, irmãos Viana. Irmãos Viana. É lindo demais. Ô, glória a Deus. Quando alvorecer meu novo dia, e no horizonte, um novo sol. ao brilhar, para sempre esquecer as minhas lágrimas, de um tempo que se foi para nunca mais. Boa glória a Deus. Aleluia. Boa glória a Deus. Boa glória a Deus. Quando sinto minhas forças se acabando e as minhas lágrimas começam a rolar. Eu me lembro que pro céu eu vou cantando e as minhas forças começam a se renovar. Quando alvorecer meu novo dia, cantarei uma canção de amor e de paz, para sempre esquecerei as minhas lágrimas. Boa glória a Deus. De um tempo que se foi para nunca mais. De um tempo que se foi para nunca, nunca mais. Boa glória a Deus. Boa glória a Deus. Boa glória a Deus. Amém. Boa glória a Deus. Boa glória a Deus. Boa glória a Deus. Benção. e de longanimidade, nós precisamos desta palavra, exercitar esta palavra a cada dia, né irmão, porque o Espírito Santo é quem nos ajuda de nós mesmos, nós não conseguimos, mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda a cumprir a nos consertar com Deus, a estarmos na presença de Deus, estarmos alerta a esta chamada, oh coisa gloriosa, então vamos, tem mais alguém aí Madalila? tem Luciano Alves, lá de Curitiba e também a Lourdes Lopes, diz que saudade de você estou aqui em Rolândia, São Paulo Rolândia, oh, a Deus abençoe aí Rolândia saudade também Lourdes, um abraço, vai compartilhando minha irmã, vai evangelizando aí conosco, Deus vai abençoando a sua família, Deus vai nos dando graça a cada dia mais vamos para o próximo louvor, irmã Dalila o próximo louvor, só Deus pode honrar José Carlos de Ana Paula evangelista José Carlos de Ana Paula vai aí pra você Lourdes oh maravilha não adianta pensar em crescer, se exaltar é parecer, pensar que é o tal não adianta um homem corpunhoso, arrogante e vaidoso, pensar que é important não adianta, é receber o corpo, é embelezar o rosto, isso tudo vira pó não adianta estar cercado de amigos, se na hora da morte o caixão fica só não adianta viver de aparência e não ter a presença do Deus de Israel não adianta ter fama e sucesso e não ter o acesso ao reino dos céus não adianta estudar teologia oh glória a Deus, fala Senhor oh glória a Deus Deus tá falando através do seu amor oh glória a Deus Aleluia Glória a Deus, aleluia Fala mesmo, Senhor Oh, Deus tremendo É, Deus Glória a Deus, aleluia 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 flor da erva, se coça a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa é a palavra que entre vós foi evangelizada, olha então, é só Deus que pode nos honrar, e ele é o Deus de honra, e nós temos que permanecer nele, diz a sua palavra, para que quando ele se manifestar, nós tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida, então não sejamos confundidos por ele na sua vida, não tenhamos essa confiança no Senhor, oh maravilha, essa palavra fica para você nesta noite, esse louvor fica para você nesta noite, para a meditação, coisa gloriosa é meditar na palavra, coisa gloriosa para meditar também nos louvores cantados, porque são mensagens cantadas que nós temos recebido, que vem do trono da graça, oh maravilha, temos alguém aí, irmã Dalila? Glórias a Deus, tem o Ronaldo que está conosco, e o Lucas também, e esse louvor foi para vocês, Deus quer honrar você, e vai te honrar, em nome de Jesus, Glórias a Deus, vamos para o próximo E as pragas de Deus Glórias a Deus, alleluia E as pragas de Deus, a Deus. Tá que riu, tá leitinha? Era a marca do sangue, do inocente cordeiro, tão sublime e tão forte, era a marca da sorte, protegeu da morte os filhos de Israel, era a marca do sangue, que o Egito venceu, o corpo liberto, cantou no deserto, o Senhor é Deus. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. 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 Deus te abençoe. 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 Josilene Milane, a mãe do meu genro. Lá de Curitiba, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem trabalho. Tem saúde. Tem, oh, restauração. A Deus tem muita coisa boa para nós nesta noite. Olga Delfino, Deus abençoe você, querida. Deus abençoe vocês. Vão compartilhando, vão evangelizando. Deus tem benção para vocês. Glória a Deus. Vamos para o próximo louvor, irmã Dalila. A palavra verdadeira, família Viana. A palavra verdadeira com a família Viana. Sim. Sei que esta palavra é verdadeira. Por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era. Por isso espera. Nem Deus espera. Olhe Adriano. Sei que esta palavra é verdadeira. Por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era. Por isso espera. Nem Deus espera. Além do horizonte correr. Sei que há um lugar bem desesperado. Onde o amor e a alegria. Sempre andarão de braços tados. Sei que o povo hoje convertido. Somente revelado. Vamos para o próximo louvor. exercendo aprende cosa que amarraram para vocês. Não vos conformes com esta era. Por isso espera. Ora. Deus espera Glória a Deus, aleluia Oh Deus, vamos esperar a vida O dia em que muitos não esperam O céu como cortina se abrirá Veremos Jesus Cristo face a face Em glória, todos os salvos subirão Glória a Deus Oh Deus, aleluia Oh Deus, aleluia Pois deve ser acontecer Aceite Jesus Cristo hoje mesmo Uma vida nova irás viver Maravilha Se esta palavra é verdadeira Por isso espera A vida inteira Não nos conformeis com esta era Por isso espera Em Deus espera Sei que esta palavra é verdadeira Por isso espera A vida inteira Não nos conformeis com esta era Por isso espera Em Deus espera Oh Deus, aleluia Oh Deus, aleluia Deus, né irmão Glória a Deus Pois a gloriosa este louvor Espera, espera até o final Ser constante, né irmã da linda É verdade Ou ser firme nesta palavra Glória a Deus Ah, o Senhor é poderoso O Senhor é poderoso Essa palavra é uma palavra fiel Diz lá Timóteo Diz lá Timóteo no capítulo primeiro É digna de toda aceitação Glória a Deus, aleluia Que Cristo Jesus vem ao mundo Para salvar os pecadores É verdade Oh, dos quais eu sou o principal Discipal e imóteo Aleluia, aleluia Oh, ele sentiu-se como Ah, um nada diante de Deus Ele precisava dessa salvação Porque não é nada O homem não é nada Não é nada E muitos querem ser alguém Muitos querem ser muito grande Cheio de orgulho Mas diante do Senhor Ninguém é nada Se não for a misericórdia de Deus Na nossa vida Nós não somos nada Mas o Senhor tem que nos cumprir Aleluia, glória a Deus Glória a Deus por isso Oh, maravilhoso É coisa gloriosa Glória a Deus Porque a palavra do Senhor diz assim Pois quando disserem A paz e segurança Então lhe sobrevirá Repentir na destruição Como as dores de parto Aquela que está grávida E de todo De modo nenhum Escaparão Então creia que essa palavra É verdadeira Essa palavra é para você Nesta noite Aleluia Então vamos ver aí Que os homens estão falando de paz Os homens estão falando De prosperidade E de segurança Mas estejamos nessa vigilância Porque a palavra do Senhor Diz assim Que virá Arrepentir na destruição Para esse mundo Então o nosso Deus Falou O nosso Deus Cumprirá Oh, coisa gloriosa Este Deus Glória a Deus Aleluia Essa palavra aqui é verdadeira Né, irmã Dalila? Verdade Tem entrado aqui comigo Glória a Deus A Esmeralda Ribeiro Deus te abençoe, querida Oh, Deus abençoe Vai compartilhando aí Vai nos ajudando A evangelizar nesta noite Glória a Deus Tem mais alguém aí, irmã Dalila? Paula Carolina de Curitiba também Jessi Maria de Oliveira Elizabeth também está conosco Deus abençoe vocês, minhas queridas Continua aí com a gente É, um abraço a todos aí Que estão entrando, né? Que estão compartilhando Glória a Deus Aleluia Na audiência dessa live Oh, adorando e bem dizendo O nome do Senhor Estaremos orando por vocês No final desta programação Glória a Deus Neste programa, né? Qual é o próximo louvor? Meu amigo Aí vai pra vocês, meus amigos Se louvor é maravilhoso Vamos, Deus Vamos, Deus Vamos, Deus Eu fiquei sabendo Que você saiu Do meio dos crentes E a sua vida não parece vida Viva diferente Você vive triste Pois a alegria em ti não existe Pois você era um jovem muito alegre E hoje tão triste Viver a sofrer Ó, meu amigo Vem aceitar Cristo Enquanto é tempo Pois você sabe Quando vem a morte Se hoje morrer Diz Para onde vais? Mas ainda é tempo De se arrepender Pois Jesus Cristo Ele está pronto A te receber A te dar a paz Que também morreu A te receber Jesus mesmo disse Que ele não quer Que ninguém se perca Pois veio buscar E também salvar O pobre perdido Mas o inimigo Ele não quer Que o homem se salve Pois ele quer Destruir sua vida E também levante Para o abenço Para o abenço Para o abenço Que o abenço Se a acredito Em qualquer tempo Pois você mais sabe Quando vem a morte Se hoje morrer Diz Para onde vais? Mas ainda é tempo De se arrepender Pois Jesus Cristo Ele está pronto A te receber A te dar a paz que também voou Esse louvor é um convite cantado para você nesta noite, né, irmã da Loura? Para onde vai você quando partir desta terra? Você já meditou nessa pergunta? Então meditem um pouquinho Você saiba que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio Mas tem prazer na morte do salto É coisa gloriosa E diz assim que Ele não quer que nenhum ser humano se perca Ele tem prazer que o homem aceite a Ele como salvador Glórias a Deus, aleluia Então permita que o Espírito Santo de Deus gere fé e esperança no seu coração ainda Retorne para o Senhor O Senhor está esperando você de braços abertos O Senhor te ama da mesma forma O Senhor está esperando por você Você que afastou-se dele Você saiu dos seus caminhos Você virou as costas para Deus E disse eu não quero mais É Deus É Deus Oh, e o nosso Deus te respeita Nós temos o livre arbítrio de fazer a escolha que nós queremos Mas o Senhor continua nos amando Porque Ele é amor Medite nesse louvor Medite nessas palavras O Senhor te ama E o Senhor quer ver você salvo Liberto nesta noite Então volte pra Jesus enquanto é tempo Enquanto há oportunidade Enquanto o Senhor ainda Ah, e está com as portas abertas Para trazer você novamente Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Glória a Deus Aleluia Estamos aqui com Paula Carolina Francisco Chávez Oh, glória a Deus Ivânia Pereira Letícia Márcia E Alvino Mica Deus abençoe vocês Estão aí cooperando com a gente Compartilhando Assistindo a essa programação É verdade Que é para o seu elevo espiritual Essas palavras, esses rumores maravilhosos Qual é a cidade de vocês, do Estado Nós temos que trazer o saber da uniceição Estaremos orando por vocês No final desta programação Qual é o próximo louvor, Madalila? O próximo louvor é Espírito Santo José Carlos de Anapáu Oh, aleluia Louvado seja o nosso Deus Ele é poderoso Ele é poderoso O Espírito Santo convence O Espírito Santo ensina O Espírito Santo consola O Espírito Santo inspira O Espírito Santo se move O Espírito Santo revela O Espírito Santo O Espírito Santo intercede Aleluia O Espírito Santo opera Aleluia É Ele quem opera Maravilhas entre nós É Ele quem assiste a sua igreja adorar É Ele quem consola Quem derrama o seu amor É Ele quem inspira Aqui a glória do Senhor É Ele quem revela O pecado, a transgressão É Ele quem contente Quem levanta o coração É Ele quem descende O milagre em teu favor É Ele quem se move Em nosso meio É o Senhor Ensina, santifica A janela intercede E a capacita Fecha o fim e glorifica É bela a espadrinha Fortalece e dá donos Inspira, ressuscita Faz tremer esse lugar Se movem e se movem A gente se move na igreja Se movem e se movem Aqui em nome, luz e glória O inferno recluiu Nosso amor Resistiu O seu poder Assumiu Só aqui neste lugar Espírito, Espírito, Espírito Santo Santo, Santo Espírito, Espírito, Espírito Espírito, Espírito, Espírito Espírito, Espírito, Espírito Santo, Santo É Ele quem opera a maravilha sempre nós É Ele quem assiste a sua igreja a adorar É Ele quem consola, quem derrama o seu amor É Ele quem revela a glória do Senhor É Ele quem revela o pecado a transmissão É Ele quem convence, quem levanta o coração É Ele quem decede o milagre em teu favor É Ele quem se move em nosso meio É o Senhor Ensina a santificação, regenera e intercede Glória a Deus, aleluia A glória fortalece da voz Espira, ressuscita, faz tremer neste lugar Se movem e se movem, a gente se move na igreja Se movem e se movem aqui em bom Deus e glória O inferno é com todo o superfície O seu poder, a sua unção aqui neste lugar Espírito, Espírito, Espírito Santo Espírito, 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 Espírito Santo Maravilha, Maravilha, Maravilha Aleluia Espírito, Espírito, Espírito Glória a Deus, né irmãos? O Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Ah, o Espírito de Deus nos dá essa liberdade, né irmã Dalila? Estamos falando dessa palavra, fazendo esse trabalho de evangelismo. É coisa gloriosa, né? Nós sabemos que o Espírito Santo no crente é como uma fonte que salta para a vida eterna. Glória a Deus. É coisa gloriosa quando o Espírito Santo nos consola. É Ele, é Ele o Consolador, Ele que intercede, Ele que regenera. Alguém chamado para ficar ao lado nosso é o Espírito Santo, é o nosso Consolador. Aleluia. Coisa gloriosa, né? Então nós temos que guardar, não entristecer o Espírito Santo de Deus. Guarde a Deus. Porque Ele é um selo para nós, né? Ele é um selo. É Ele, é Ele que vai fazer nós ouvir o chamado da igreja naquele dia. E se nós o entristecermos, nós estaremos realmente sem audição nenhuma, sem poder ouvir nada. Mas o Espírito Santo naquele dia, Ele está como um alerta para nós. Glória a Deus. E por isso nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Coisa gloriosa é o Espírito Santo de Deus em nós, né? Ah, então Ele nos encoraja. É Ele, é Ele o Espírito Santo. Ele nos traz paz, nos traz alegria. O Espírito Santo se comunica, né? Ah, com certeza. Ah, com certeza. Ele se comunica conosco, né? É, com certeza. Todos os dias. Ou muitas vezes, irmãos, nós estamos tristes, angustiados. Ou muitas vezes atribulados. Muitas vezes nós estamos aflitos dos nossos pares. Porque nós somos mães, nós somos esposas, né? Nós somos donas de casa. Então nós sabemos muitas vezes que o Espírito Santo, Ele se comunica. Porque as aflições que Ele traz para a nossa alma, é para nós poder, nós começamos a interceder ao Senhor pelos problemas, irmãos. Muita vez que você fica aflito e não sabe o que fazer, dobra os seus joelhos e vai falar com Deus, apresentar os seus problemas ao Senhor. Oh, o Senhor está disposto a nos ouvir, está disposto a nos responder. É por isso que o Espírito Santo é o nosso Consolador. Não é verdade? Pois a gloriosa é o Espírito Santo de Deus. Temos mais alguém aí, irmã Dalila? Temos. Sim, temos. Aqui nós temos o Márcio, a Tris Sousa, Maria Edith, Messias Nascimento, Eliana de Lima, Fabrício, Manuel e Jaque também. Jaque Maes... Maesque? Maesque. Maesque Pestos, né? Estão assistindo a essa programação. E quero dizer para você, se você não tiver luta, não tem vitória. Se você quiser ter vitória, comece a orar. Está na presença de Deus. Ore mais, interceda mais, suplique mais, submeta-se mais, se renda a Deus, se venere a Deus, adore mais a Deus. O autor da vida e o consumador da fé é aquele que há de vir e virá e não tardará. Se você quiser ir, faça isso que eu estou falando aí para vocês. Ela tem mais coisinha falando ali, Madalila. Olha. Ver mais lá. Ah. Aqui, irmã Jaqueline, de Colombo. Ô, Colombo. Um abraço para o seu ministério aí. Consultora do... Ó, é você. Deus abençoe você, querida. Deus abençoe. Você é daqueles produtos ali. Deus abençoe a tua brinda, o teu comércio. Órgios poderosos, né? Deus abençoe. Irmã Jaqueline. Você vai lhe ver muito, Jaqueline. Continue conosco. Deus abençoe. Vamos orar no final dessa programação, né? Aqui está comigo, Marta Regina Forte. Deus abençoe. Boa noite. A paz do Senhor. A paz do Senhor, querida. Ô, continue conosco. Estaremos orando por vocês. Vão compartilhando, evangelizando. Deus tem bênçãos aí para nós, para as famílias. Glória a Deus. Aleluia. Para os pais, para os lares aí. Nós estaremos orando por vocês. Qual é o próximo louvor, Madalila? O próximo louvor é Filho do Leão, Triu Xignar. Filho do Leão, com o Triu Xignar. Ô, glória a Deus. Vem pra você, Jaqueline. E por isso os inimigos se atiram contra mim. Não é fácil, contra todas as barreiras eu prossigo. Tenho coragem, me contendo com o que tenho, porque vivo além da imagem. Mas quem olha a aparência, vê no estresse o que é de Deus. Se esquece das promessas que Ele fez aos que são seus. Quando diz na mesma prova que cavaram contra mim. Cairão, meu irmão, eu sei que eu não se torneio, mas sou filho de leão. Glória a Deus, aleluia, maravilha. Eu sou filho de leão. Ninguém fere, nem supoca, ninguém mata, ninguém toca. Deus é minha proteção. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, maravilha. Quem sabe você fica se escondendo em seu próprio medo. Pois a sua pequenez e aparência revelam os teus segredos. O primeiro vendaval você correu, tão fácil se entregar. O inimigo aponta os teus defeitos e você não nega. Tu não pode, tu não tens, você não sabe, tu não és. És um fraco limitado que só tem a pena de terra. Mas eu digo isso, basta pra mover os braços de Jeová. Glória a Deus. Você pode ser cordeiro, mas é filho do leão de Jeová. Glória a Deus. Ninguém fere, nem supoca, ninguém mata, ninguém toca. Deus é tua proteção. Pode saltar as muralhas, Deus te enche de unção. Você é pequeno e frágil, mas Deus te faz campeão. Aparência de ovelha, mas por dentro de Calpeia, corre sangue de leão. Aparência de ovelha, mas por dentro de Calpeia, corre sangue de leão. Aparência de ovelha, mas aqui dentro da preia, corre sangue de leão. Aparência de ovelha, mas por dentro de Calpeia, corre sangue de leão, o leão de Judá. O leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. E ele diz assim, eu conheço as tuas obras. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta. E ninguém pode fechar, tendo pouca força. Guadaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém. Oh, coisa gloriosa, irmãos, é não negar o nome do Senhor em momento algum. Não importa as tribulações, não importam as lutas, não importam as aflições. Mas se nós não negarmos a ele, tenha certeza ali para nós saltar muralhas. Oh, maravilha. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor está conosco, né? Conheço as tuas obras, diz o Senhor. Conheço as tuas obras. Um abraço a minha filha Arielle Fernanda, ela está assistindo. Um abraço, Arielle. Oh, e ao Fernandinho. Beijo, Fernandinho. Uma boa noite para vocês, é seu bênção para vocês, meus filhos. Oh, aí também a família Milani está nos assistindo. Glória a Deus. Aleluia. Oh, abençoou. Deus abençoe vocês. Vamos para o próximo louvor? O próximo louvor. Gotas de Sangue, Maristela Viana. Maristela Viana, cantora Maristela Viana da família Viana. O Reino de Deus. Não existe sangue perigoso. Não existe sangue glorioso Não existe sangue poderoso E como diz Jesus Tanta força que tem que estaria Por me esperar, me querer ter um dia Talvez por amor a mim eu não desvia Aleluia! Vai glorificando, vai adorando Doce Deus maravilhoso Vai adorando, Deus tem Deus Glória a Deus! Esse sangue é maravilhoso e tem muito poder Não existe sangue precioso Não existe sangue glorioso Não existe sangue poderoso E como diz Jesus Tanta força que tem que estaria Do inferno e querer ter um dia Tudo isso por amor a mim eu não desvia Não existe sangue precioso Não existe sangue glorioso Não existe sangue poderoso Não existe sangue precioso Tanta força que tem que estaria Do inferno e querer ter um dia Tudo isso por amor a mim eu não desvia Oh maravilha! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Este sangue oferece Redenção, salvação, vida eterna Livramento, vitória, proteção É uma purificação para a nossa alma É maravilhoso o sacrifício de Cristo Ele foi duplo Morreu para nos salvar E ressuscitou para a nossa santificação Glória a Deus! Oh palavra gloriosa, né irmã Dalila? É verdade Todo o sangue de Jesus Cristo Este sangue maravilhoso Glória a Deus! Oh temos entrado alguém aí, irmã Dalila? Nós estamos com a Lídia Fiúza, a Ariela e a Fernanda Um grande abraço para vocês E esses cantores aí O contato deles estão no rodapé da programação Convida eles que vocês não vão se arrepender Estão com a agenda aberta Para vocês convidarem para a sua igreja Isabela Souza também missionária Isabela entrou aqui Deus abençoe você, Isabela Não, essa não é missionária Essa é minha neta Desculpa Um abraço, Isabela Deus tem bênçãos para vocês Um abraço, Isabela Um abraço para a tua mãe Glória a Deus, amém Oh, então vamos para o próximo louvor, irmã Dalila O próximo louvor é Contra a gente Nascer de novo, irmãos Diana Mãos Diana, nascer de novo Lindo louvor Vai aí para vocês, Isabela Certo doutor da bem Em uma noite foi Ter com Jesus Pois sua alma andava mosteada Ele queria com alguém Desabafar Ele sabia Que na verdade era Um devedor Com elogios ele tentou comprar o mestre Pensando que o mestre Escolheria o mal Disse Rabi Sabemos que és mestre Filho de Deus E ninguém faz os sinais que tu fazes Se na verdade Deus não for com ele E houve um silêncio naquela reunião Jesus começa a explicar a situação E o povo todo Quem não entender E houve um silêncio naquela reunião Quando o mestre de Colemos Disse assim O que você precisa É nascer de novo Glória a Deus Aleluia Se não, não pode entrar no reino do meu pai Com muita autoridade Jesus lhe falou Me comemos Você precisa Nascer de novo E o doutor Me falou Como é que isso pode Então acontecer Quando vou voltar Amado E depois de nascer Sendo eu já velho Isso é Inossível E Jesus lhe falou Sei que és doutor E não sabes disto Estou falando de algo diferente Estou falando de algo espiritual Desde que nascer Da água E também do espírito É com certeza que eu tenho tido isto Se não, não pode entrar no reino do meu pai Se eu lhes falei Se eu lhes falei De algo terrestre Não acreditaste Sei que também irás acreditar Se eu lhes falasse Das coisas Celestiais Ninguém subiu ao céu Se não, não pode entrar no reino do meu pai É, glória a Deus Aleluia 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 Que está no céu Te afirma Que sou o filho de Deus Ninguém subiu ao céu senão o que do céu desceu O Filho do Homem que está no céu O Filho do Homem perdido sou eu Tem que nascer Glória a Deus, aleluia Pode entrar no reino do meu Pai Com muita autoridade Jesus te falou Comigo, ó Deus, você precisa nascer de novo E o doutor me falou Como é que isso pode então apodrecer Como vou voltar amada em depois de nascer Sendo eu já velho, isso é impossível Tem que nascer de novo Tem que nascer de novo Se não, não vou entrar no reino do meu Pai Com muita autoridade Jesus te falou Me cobrimos, você precisa nascer de novo E o doutor me falou Tem que nascer de novo, né? Quem vem para Cristo tem um novo nascimento em Cristo Jesus, né? É um louvor cantado Está lá em João capítulo 3 Este louvor, esta mensagem maravilhosa do nascimento Que Jesus, né? Falando a Nicodemus Veja bem, né? Ele era o que? Ele era um fariseu, né? Nicodemus, príncipe dos judeus E tinha uma dúvida no seu coração Tanto é que ele não entendia o que Jesus estava falando para ele aqui Jesus disse para ele Na verdade, na verdade te digo Que aquele que não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Então ele não estava entendendo Ele disse Como pode um homem nascer sendo velho? Ah, pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe nascer? A mente dele ainda estava fechada para a palavra de Deus Estava sem sabedoria nenhuma Oh, então aqui ele disse assim Como é que eu vou fazer? Vou ter que voltar ao ventre para nascer de novo, Jesus Não entendia Oh, então ele não entendia Mas Jesus disse Pois na verdade, na verdade te digo Que aquele que não nascer da água e do Espírito Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Da água que é da palavra Do Espírito Glória a Deus Aleluia O Espírito Santo é quem vivifica, é quem transforma Glória a Deus É quem faz o homem nascer de novo Transformando o seu viver, a sua natureza Né, irmã Dalila? É coisa gloriosa este louvor Glória a Deus Vamos olhar para a palavra de Deus mesmo, né? Porque diz assim que o vento sopra onde quer Ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Glória a Deus Oh, maravilha Então o Espírito leva nós para lá, leva nós para cá Nós vamos falar lá, nós vamos falar aqui É coisa gloriosa ser dominada pelo Espírito Santo Glória a Deus Aleluia Então deixa o Espírito de Deus trabalhar na tua vida Amém Deixa o Espírito de Deus se livrar a ordem de você Não quer ir, mas ele te leva, ele te capacita Ele te leva, ele te leva, ele te leva, ele te leva, é coisa gloriosa Viver no Espírito Santo pela ordem, pela vontade do Espírito de Deus, né, irmã Dalila? Glória a Deus É coisa maravilhosa, né? Tem entrado alguém aí, irmã Dalila? Glórias a Deus Até agora não Não, então nós vamos para o próximo louvor Tira-me do vale, do eto Juninho e Dayana Esse louvor que passou também foi nos maestros de Deus E os irmãos de Deus É glória a Deus Senhor, tira-me desse vale O inimigo quer que eu pare Mas não posso nunca lá Senhor Daqui eu olho só pra cima Tu és a minha única salida Em meus lados ninguém pode me ajudar Sei que em seu nome eu vou vencer Preciso logo, meu Senhor Venha me socorrer O dia vai chegar E o sol logo vai brilhar Eu creio assim E nada impedirá Do Senhor me abençoar Eu creio assim Eu sei que o Senhor Eu sei que o Senhor Entende toda a minha dor Mas mesmo assim É preciso me cofar Porque onde eu quiser O Senhor vai agir O Senhor 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 idge Amém. 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 Tenham certeza que o nosso Deus é poderoso para tirar-te deste vale, um vale de enfermidade muitas vezes, né, Mãe Camila? Um vale de desemprego, um vale de aflição na tua alma, um vale de depressão profunda e um leito de enfermidade. Então tenha coragem, tenha esta fé de que o Senhor nos tire desses vales. Muitas vezes passamos por provas longas para sermos aprovados, né, Mãe Camila? Mas o Senhor é fiel a nós, é coisa gloriosa, né? É para que não nos exalte, Paulo diz assim, não me exaltasse, para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Foi me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, disse Paulo. Olha aí, irmãos, que coisa! Mas o Senhor disse para ele, Paulo, a minha graça te basta. Glória a Deus! O Senhor se aperfeiçoa na fraqueza, o Senhor é poderoso para nos aperfeiçoar a cada dia, né, irmã Dalila? É ele que nos aperfeiçoa, o homem não pode aperfeiçoar ninguém, ninguém pode aperfeiçoar ninguém, mas o Senhor nos aperfeiçoa. Um abraço, querida! Ô, Ana Guira, irmã da Vaz, Deus abençoe vocês! Ô, o pastor Davi também está assistindo aqui, dizendo, irmãos, estamos na escuta! Um abraço a vocês aí, nossos irmãos, estarão fazendo o programa hoje? Sim, daqui a pouco eles estarão fazendo a programação, o avivamento da última hora. Vamos para o próximo louvor! Por onde Jesus passava? Por onde Jesus passava? Vamos para o próximo louvor! Vamos para o próximo louvor! Paralíticos andavam, os cegos viam, os mortos ressuscitavam, tudo era alegria. A luz inacessível do Salvador iluminava o caminho por onde Ele andava. As tempestades desta vida se desfaziam, milagres aconteciam, por onde Jesus passava. É, DeusATOR, glória a Deus, aleluia, maravilhoso! As tempestades desta vida se desfaziam, milagres aconteciam, por onde Jesus passava. Oh, glória a Deus, aleluia Maravilhoso o Teu nome Por onde Jesus passava neste mundo Seguia após seus passos Grande multidão Vinha de todas as partes Onde Ele estava Dava uma vida Amor e verão Aleluia, aleluia Você é ser que neste mundo Vive amargurado Amargurado Sem paz, sem amor, sem carinho Sem consolação Venha, dá-me Tua mão Fique ao nosso lado Estamos no mesmo caminho Por onde Jesus passava Venha, dá-me Tua mão Fique ao nosso lado Estamos no mesmo caminho Por onde Jesus passava Por onde Jesus passava neste mundo Seguia após seus passos Grande multidão Vinha de todas as partes Vinha de todas as partes Onde Ele estava Dava uma ferida Amor e perdão Você que neste mundo Vive amargurado Sem paz, sem amor Sem carinho E sem consolação Venha, dá-me a Tua mão Fique ao nosso lado Estamos no mesmo caminho Por onde Jesus passava Venha, dá-me Tua mão Fique ao nosso lado Estamos no mesmo caminho Por onde Jesus passava Oh, batida Deus Glória a Deus Glória a Deus O amor maravilhoso Estamos no mesmo caminho Por onde Jesus passava Porque Ele continua sendo o caminho A verdade e a vida E nós estamos neste mesmo caminho Então você é convidado A vir para este caminho Aceitar estar neste caminho É coisa gloriosa, né, irmã Dalila Aceitar Jesus Oh, aqui está na palavra do Senhor Dizendo assim, ó Que Jesus, né Quando tomou o livro E do profeta Isaías Abriu o livro E disse que leu esta palavra Ele disse assim O Espírito do Senhor é sobre mim Pois me ungiu para evangelizar os pobres Enviou-me a curar os quebrantados de coração A pregar liberdade aos cativos Restauração da vista aos cegos Por em liberdade os oprimidos E anunciar o ano aceitável da salvação Esta era a sua missão E esta missão Ele transmitiu a nós E nós temos também que fazer Imitá-lo aí Oh, levar, levar O ano aceitável de salvação Aos homens deste mundo A esta humanidade Oh, irmão Nós necessitamos levar esta palavra urgente Oh, nós temos que levar Esta palavra de salvação Não podemos nos calar Não podemos estar quietos Não podemos estar dormindo neste momento Porque nem, irmã Dalila O Senhor tem nos ordenado O Senhor tem nos mandado Oh, índio Índio Levar esta palavra aos confins Desta terra E nós estamos aqui neste compromisso Com o Senhor E temos certeza Que estamos agradando ao Senhor Nesta quarta-feira Aqui Chuvosa em Matinhos No Paraná Oh, mas o Senhor está conosco Oh, maravilha Tem entrado alguém, irmã Dalila? Henrique Henrique S. Cruz Está assistindo Um abraço Um abraço aí a vocês Edson Barbosa Morim Também está conosco Um abraço Barbosa Morim deve ser Deus abençoe vocês Deus abençoe você Vamos para o último louvor desta noite Estaremos orando por vocês Pelos lares Pelas famílias Pelo nosso Brasil Pelas nossas cidades Os nossos governantes Glória a Deus Oh, meus enfermos Está enfermo Confia no Senhor Nesta noite Ele mais tudo fará Amém Divino companheiro Doeto Oh, aleluia Juninho e Daiane Oh, maravilha Glória a Deus Glória a Deus Te ouvindo companheiro No caminho Sua presença Sim, ó, aleluia Qual o meu ser 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 Eu participo de toda sombra Já tenho luz Já tenho luz A luz bendita Amém Fica, Senhor Já se mais tarde Deis meu coração Para pousar Fazem-me morar Ternamente Fica, Senhor Fica, Senhor Vem, malícia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Fica, Senhor Vem, malícia Oh, meu ser Maravilhoso É o teu nome Senhor É o meu começo Ó, Deus Amém O nosso quadro A sombra da noite se aproxima E nessa o tentador vai chegar É verdade Não 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 me deixe Só no caminho Ajuda-me Ajuda-me Até chegar Fica, Senhor Já se mais tarde É o meu coração Para pousar Fazem-me morar A gente A gente Fica, Senhor, meu salvador, faz em mim morar da tua rei em ti. Fica, Senhor, meu salvador, fica, Senhor, fica, Senhor. Fica, Senhor, meu salvador, fica, Senhor, fica, Senhor, meu salvador. Oh, maravilha, fica, Senhor, conosco. Se Ele não ficar, nós estamos totalmente desprovidos de tudo. Glória a Deus, aleluia, verdade. Mas a palavra do Senhor diz aqui, isso que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda carne. E os vossos filhos, vossas filhas, profetizarão. Glória a Deus, aleluia. E os vossos olhos terão visão. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos, as minhas servas naqueles dias. E profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais no baixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em terra, a lua em sangue, antes de chegar o grande dia e glorioso do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Esta palavra fica para você nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Então é tempo de invocar ao Senhor Jesus nesta noite. Invoca Ele agora, nós iremos orar, né, irmã Dalila? É verdade. Nós iremos orar por você. Estaremos encerrando este programa, mas nós estaremos orando por vocês. Oh, em nome de Jesus. A oração percorre uma visão terrena, amplia, distância, para uma visão eterna. A oração é a chave de todas as portas, que só o Criador poderá abri-la. A oração movimenta o céu, estremece a terra, atrai o olhar de Deus e move a sua mão para desfazer as hostes infernais da maldade. A oração pode ser feita de forma individual ou coletiva, mas não será respondida coletiva, mas será respondida por um único e verdadeiro Deus, de acordo com a soberana vontade da precisão do seu próprio tempo. A oração também pode ser silenciada. Amém. Então vamos orar, né? Vamos orar. Ela abre todas as portas, né? Glória a Deus. E movimenta o céu e estremece a terra. Glória a Deus. Então creia. A oração da fé pode muito em seus efeitos, diz a sua palavra. Nós estaremos orando pelo caderno de oração agora, por todos vocês, por todos os pedidos de orações, não é verdade, irmã Dalila? Nós estaremos orando nesta noite. Oh, coisa maravilhosa estar na presença do Senhor. Nós vamos estar orando e você estar orando conosco. Coloque a tua fé em ação, os teus problemas diante de Deus, porque nós sabemos que o nosso Deus responde. Vamos orar, irmã Dalila. Senhor nosso Deus, estamos na tua presença agora, Senhor. É verdade, Senhor. Agradecendo por mais uma programação maravilhosa, Senhor. E agradecendo pelos ouvintes que tenham entrado, Senhor, conosco. Porque eles precisam, Senhor, de ouvir a palavra, de ouvir o louvor que fala nos seus corações, que fala no seu espírito, nos seus pensamentos, Senhor. Abençoa mesmo a cada um, Senhor. A cada família, Senhor. Abençoa grandemente, Jesus. Entra nos lares com providência agora. Oh, Senhor, libertando, curando, transformando as vidas e batizando com o teu Espírito Santo, Senhor. Agora, Paisinho querido, abençoa a nossa família, a família da Maribel, a minha família, Senhor. Cobre com o teu precioso sangue e todas as famílias também, Senhor. Cobre com o teu sangue e livra-nos de todo o mal, de todas as hostes infernais, Senhor. Oh, Deus, sabes que não é fácil estar aqui na tua presença, Senhor. É só pela tua graça, pelo teu poder, Senhor, que nós estamos aqui. Levando a palavra de Deus para o mundo, para o Brasil, para aqueles que precisam ouvir essa palavra, Senhor. Agora, quebra as correntes, desfaça o laço do satanás, Senhor. Oh, Deus, abençoa mesmo a cada um, Senhor. E abençoa o nosso presidente, o Senhor, que está aqui, Senhor, nos ajudando, Senhor. Abençoa grandemente o estelar. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor. Sim, meu Deus. E abençoa mesmo o programa dos irmãos de Ana, que vai entrar agora em nome do Senhor. Oh, Deus, esta agora que você está perto, de ser abençoada e sair do deserto. O teu sofrimento logo vai ter fim. Foram tantas lutas que você venceu Então pra que pensar que Deus te esqueceu Prossiga, pois você está no passo de vencer Ao passo da vitória estava Josué Diante da muralha, ele cruzou a fé E o muro que era forte desabou ao chão Ao passo da vitória estava Josué Diante da muralha, ele cruzou o nome de Nazaré Tocou na festa de Jesus e ficou curada Ao passo da vitória estava Josué Prossiga mais um pouco, meu irmão É flagrante